Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam crochetando bastante. Se não estiver bem, vai ficar em nome de Jesus, vamos ter pensamento positivo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu espaço, um pouquinho do meu ateliê para vocês. Logo de início temos a porta, aqui tem esse lixeirinho, essa bancada a gente acabou improvisando ela, tinha um balcão que a gente iria jogar fora e daí eu pedi para o meu esposo estar pegando uma madeira desse balcão para estar improvisando essa bancada aqui, porque ela é bem larga, como vocês podem ver, e daí eu precisava de um espaço maior e ela serviu muito bem para isso. Como vocês podem ver, tem a minha cadeira. Essa cadeira aqui, gente, foi comprada pela Shopee, aqui, chegou certinho, muito fácil de montar, quem tiver interesse pode estar deixando na descrição. Virando aqui, gente, para a bancada, tem uma produção que eu estou fazendo, um jogo de cozinha, em breve vai sair o vídeo para vocês. Essas anotações são a tabela de valores, às vezes tem clientes que pede orçamento, eu vou ali, olho rapidinho, faço a soma, né, e passo o orçamento para o cliente. Tem as linhas de amigurumi, ó, fica mais fácil para visualizar as cores, anotações de encomendas. Virando aqui para esse cantinho, temos essa prateleira maravilhosa, toda colorida. Essa prateleira também, gente, foi comprada pela Shopee. Vou contar rapidamente para vocês. Ela era uma prateleira com oito bandejas dessa, e como eu tinha pouco espaço aqui, ia acabar ficando muito alto, né? O que eu fiz? Na hora da montagem, eu acabei montando cinco prateleiras aqui, e cinco prateleiras na lavanderia. Se eu conseguir, eu vou estar deixando um videozinho da lavanderia para vocês verem. Então, gente, foi muito econômico para mim, porque com uma prateleira, eu acabei fazendo duas, né? Então, eu também vou estar deixando na descrição, se alguém quiser. Super em conta, ó, um tamanho muito bom. Eu tinha um espaço minúsculo, ó, não sei se vocês conseguem ver ali, ó. E ficou certinho, gente. Agora, eu vou mostrar para vocês, ó. Tenho minha ring light aqui, eu uso mais ela como tripé, na verdade, né? Nessa parte de cima, ó, tem bastante cores. Eu deixo tons parecidos juntos, né? Tem cerca de 20 quilos aqui. Essa prateleira tem tons de marrom, bege, areia. Aqui tem uns tons mais coloridos, né? Verde, laranja, azul. Aqui embaixo, gente, eu deixo duas cestinhas, eu vou estar tirando para mostrar para vocês. Essa primeira cestinha, tem algumas coisas que eu já comecei, ó. Tem uma bolinha aqui, um novelinho. Ó, tem essas florzinhas, que é para fazer square, para fazer os tapetes. Eu comecei a fazer, só que eu não dei continuidade. E eu vou estar gravando um vídeo aproveitando isso, né? Já está pronta e barbante parada, dinheiro parado, né, gente? Então, tem que produzir. Nessa outra, eu deixo... Eu deixo algumas linhas, né, ó. Pode ver que são as linhas das florzinhas que tem aqui. Tenho que terminar, ó. Está bem pouquinho alguns novelinhos, ó. Então, tem que terminar. Ali é somente um baldezinho, não tem nada. Nessa última prateleira, tem essa caixa grande, ó. Ela é uma caixa organizadora bem grande. Aqui dentro dela, gente, ó. Tem o safari, né, que eu comecei e acabei não terminando. Acho que falta dois animaizinhos. Ó. Já tem foto até no Instagram de alguns. E daí, aqui, eu acabo deixando essas sobrinhas, ó. Às vezes, faz algum projeto, né, e acaba sobrando. Eu sempre utilizo pra fazer brindes, né, pra estar dando pras clientes. Algumas vezes, eu faço chaveirinho, eu quero estar trazendo porta-copos também. Que daí, quem que não gosta de receber o mimozinho, né, gente? Aí, eu vou estar aproveitando pra estar fazendo, ó. Tem bastante tons de rosa, dá pra combinar, fazer um porta-copo todo coloridinho. Agora, eu vou mostrar aqui o outro lado pra vocês. Virando aqui, gente, tem essa penteadeira. De início, eu utilizava ela como bancada. Só que, como vocês podem ver, ela é bem estreita. E daí, acabava que não tinha espaço suficiente pra estar colocando o tapete, né, em cima ali, pra tirar foto. Aqui fica uma leve baguncinha, gente. De coisas que eu preciso de acesso rápido, né? Tesoura, cola, alfinete. Nesse copinho aqui, tá cheio de agulhas, né? Agulhas de crochê de vários tamanhos, ó. Abri pra mostrar pra vocês. Tá cheio de agulhas. Esse aqui é uma encomenda que eu tenho que terminar. Já dei início, preciso terminar. E agora, indo pras gavetas, olha só. Aqui eu deixo a maquininha de cartão. Os cartãozinhos que eu mando, né, de compra. Ali tem os de mil, aqui é de agradecimento. Tem três tintas aqui. Sabão em pó. Eu deixo num potinho, porque eu sempre tô fazendo o teste, né, pra ver se a linha não mancha, se as cores que foram escolhidas não vai manchar. Tem aqui minha cola quente. Que, por engano, ela está aqui. Aqui nessa cestinha eu acabo deixando os mimos. Que eu envio, né. Aqui tem mais chaveirinho. Eu preciso tá fazendo mais. Vou mostrar lá de baixo agora. Aqui na gaveta de baixo tem algumas caixinhas, ó. Nessa primeira caixinha tem etiquetas. Ó, minhas etiquetas. Ali são alguns apliques, emborrachado. Aqui são florzinhas, ó. De várias cores. Que eu uso pra tá fazendo os lacinhos. Às vezes eu envio de mimo também. Aqui são pérolas, né. Pérolas, aplique, ó. Coisa de chaveiro. Os ganchinhos pra fazer os lacinhos, né. Aqui são terço pra fazer santinhas de amigurumi. E nessa última caixinha eu deixo botões. E embaixo eu deixo os plásticos que eu embalo, né. Porque eu não tenho muito aonde colocar. Eu acabo deixando aí. Aqui eu deixo minha balança. Alguns cadernos com anotações, receitas. Minha ring light. Nessa gaveta aqui temos argolas de vários tamanhos. Dentro dessa caixinha aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês com uma mão só. Mas tem coisa de costura. Linha. Ai. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu realmente não vou conseguir mostrar. Nessa gaveta de baixo tem mais cola. Que eu acabei comprando um pacote de um quilo. E daí veio bastante, né. Essas colas eu uso pra tá fazendo pescocinho, né. De amigurumi. Aquelas maquiagens de 1,99. Que eu sempre utilizo pra fazer uns detalhezinhos na bochecha. Do bichinho. Ó. Tem uma caixinha com clips. Prendedorzinho. Aqui tem alguns apliques, né. Que geralmente eu utilizo em santinhos, ó. Tem uns apliques douradinhos, ó. Tem azul também. O azul é muito bonito. Ó. E nessa gaveta é isso, gente. Virando aqui pro armário. Esse armário a gente ganhou de presente de casamento. De início a gente usou bastante ele. Só que acaba que ele ficou um pouco pequeno pra colocar a roupa do casal, né. Aí eu coloquei pra cá. Nessa porta eu coloco enxoval, né. Toalha. Lençol. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu acabo deixando lençol, toalha, pano de prato. Nessas gavetas também tem pano de prato. Que é um espaço que a gente tem pra pôr, né. No guarda-roupa também não iria caber. Nessa parte do meio, eu deixo as linhas de amigurumi e a minha pronta entrega, né. No momento eu tenho esses tapetes a pronta entrega. Tem três jogos de banheiro, dois jogos de cozinha, tapete avulso, soplá. Aqui embaixo eu deixo alguns amigurumis, a pronta entrega, ó. Tem uma centinha, um ursinho. Algumas lã aqui. Fio encanto, que é aquele douradinho, tecido. Então fica uma baguncinha aqui. E nessa última porta, eu deixo os meus multicolor. Ó, alguns barbante aberto também. Dois barbantes brancos, que eu não gosto de deixar na prateleira pra evitar de pegar poeira. Ali em cima, ó, tem cadeirinha, banquinho. Coisa que eu utilizo pra cenário de fotos, né. Ali embaixo fica nessa sacola aqui. Também fica cenário de foto. Aqui fica o meu enchimento. E nessa porta, no momento, está assim. Gente, esse é um pouquinho o espaço que eu tenho. Ó, aqui tem uma porta que dá acesso pro nosso quarto. E basicamente é isso o meu cantinho, gente. É tudo muito improvisado. Fomos adaptando conforme o espaço que tínhamos. Mas graças a Deus, sou muito grata por tudo que a gente já conquistou até aqui. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, dedicação. Vou pedir pra vocês estarem se inscrevendo, deixando o seu like. Por enquanto, eu não vou estar aparecendo, né. Vai ser somente a minha voz por trás dos vídeos. Mas em breve a vergonha vai saindo e eu apareço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram vai estar na descrição. A cadeira, o link da prateleira. Então, dê uma olhadinha lá também, tá? Comente aí o que vocês acharam. E muito obrigada por assistir até aqui, viu? Até o próximo vídeo.